Olá, vamos lá agora discutir aqui um dos pontos do projeto que, de certa forma, eu percebo que nós negligenciamos ele de alguma forma. Nós fazemos meio que por fazer, meio que não é tão importante. E, antes de mais nada, eu queria dizer que esse aqui é um dos pontos que impacta diretamente no sucesso do projeto. Talvez até mais do que os requisitos do projeto, que nós já discutimos em outro momento, a avaliação dos riscos é tão importante quanto uma vez que os pacientes não saírem de alta no tempo programado, ou seja, não tem uma atividade alta. Significa dizer que, possivelmente, ou eu não alcancei os meus requisitos e eu vou ver que levou a não alcançar aqueles requisitos, se foi alguma questão de infraestrutura técnica da minha equipe, alguma competência não desenvolvida, ou, quem sabe, até mesmo um diagnóstico não feito, um requisito não incluído, ou um risco, um evento assistencial que aconteceu. Então, diante disso, eu queria compartilhar aqui com vocês uma boa prática, que já é uma tendência, e que também, obviamente, veio importado da indústria, que é a matriz GUT. Essa matriz ainda é pouquíssimo utilizada na realização de gestão de projeto, principalmente no ponto de avaliação de riscos assistenciais do projeto. Algumas ferramentas já permitem fazer esse tipo de avaliação, já nos permitem fazer esse tipo de avaliação, e é exatamente esse ponto que eu queria discutir com vocês. Bem, a matriz GUT, se nós vamos vê-la na íntegra, ela avalia três perspectivas, gravidade, urgência e tendência. Ou seja, eu vejo a gravidade que aquele risco, se ocorrer aquele risco, o que ele pode causar naquele processo, no caso aqui, no paciente. A urgência que tem de eu fazer essa correção e a tendência dele ocorrer, se é uma tendência alta ou baixa ou alta. Bem, isso aqui seria, teoricamente, uma visão tridimensional, mas para a área de saúde, principalmente para os projetos assistenciais, eu entendo que a avaliação, como eu descrevo aqui, ela é muito mais simples e mais factível de ser realizada, certo? A matriz aqui, nesse caso, ela tem duas perspectivas. Ela é bidimensional e ela avalia aqui duas coisas. Número um, a probabilidade do evento ocorrer e o impacto dele no meu projeto, obviamente no meu paciente, se ocorrer. Então, a partir disso, eu faço uma avaliação aqui de probabilidade e de impacto. Eu queria dar alguns exemplos para que nós possamos deixar isso aqui, essa ideia um pouco mais clara, porque é muito importante nós termos. Digamos que eu estou com um paciente que eu identifiquei que eu tenho um risco de lesão por pressão e foi feito a score de Braden dele, exemplo da avaliação de risco, e eu consigo avaliar o risco daquele paciente ter, se é um risco leve, moderado, alto ou muito alto. O que é que eu estou avaliando aqui? Eu estou avaliando o grau do risco do meu paciente, certo? A probabilidade do meu evento ocorrer e o impacto de uma úlcera de pressão, de uma lesão por pressão no paciente. Imagine você aqui sobre isso. Então, diante disso, eu vejo aqui, diante desse impacto aqui, como é que eu faço essa lesão e até mesmo nível de gravidade desse meu paciente? Que, na minha opinião, uma úlcera por pressão é um evento minimamente grave, se for um grau 3, grau 2 do meu paciente. E, de acordo com a minha avaliação de risco da minha lesão por pressão, eu vejo se é baixo risco, se é um moderado risco, se é um alto risco ou um altíssimo risco. E observem que, a partir do momento que eu vejo, faço essa avaliação, eu posso criar estratégias mais vigorosas ou menos vigorosas de boas práticas para lesão por pressão, nesse caso específico do meu paciente. Então, se eu tenho uma avaliação de risco grave e que a lesão por pressão é um evento grave e eu tenho um risco quase certo de ocorrer, digamos que seja um paciente de muitíssimo alto risco, paciente neurocrítico, que eu tenho restrições de mudança de decúbito dele, que já chegou desnutrido, que vai ter que ficar em sedação por mais 48 horas. Então, esse paciente aqui eu vou ter que criar estratégias diante de um risco alto de ocorrer um evento, porque se ocorrer, eu sei que o meu paciente eu não vou alcançar aquele objetivo que eu desenhei no projeto inicial, certo? Vamos para o exemplo número 2, que é sempre o número 2 também, até para nós desmistificarmos algumas coisas aqui. Risco de TEV, identifiquei que o meu paciente tem um alto risco para TEV de ocorrer. Então, diante de um paciente que tem alto risco, o que é que eu vou fazer de profilaxia no meu paciente e quais são as ações que eu vou fazer naquele paciente? Ou seja, segue o mesmo princípio. Claro, TEV é no mínimo uma situação grave de ocorrer. Imagina você entrar no hospital e sair com uma TEV, o risco que isso tem de transformar num tromboembolismo pulmonar. Então, é um risco grave que nós temos de ocorrer com esse paciente. Então, esse cálculo do risco é algo muito novo para nós ainda, mas eu acho que é uma tendência que nós vamos ter que começar a caminhar para estratificar o risco. Até para que eu possa identificar essa equipe, quais são as prioridades de eventos que ela deva se atentar na assistência ao paciente. Muitas das vezes a gente faz uma lista de riscos assistenciais e nessa lista tem 10, 15 riscos. Mas, na verdade, como a gente não faz uma estratificação, a equipe fica meio perdida de qual ação ela deve priorizar naquela assistência. Por fim, tem um exemplo aqui que é bem legal, que eu gostaria de fazer com vocês. E, na verdade, eu vou até... Eu vou deixar o de plebite mesmo. De plebite, que é uma infecção relacionada à assistência. E aqui eu tenho uma avaliação de risco nesse meu paciente. Observe que o risco de plebite, ele deve também... Particularmente, se alguém conhecer algum score que fale sobre a avaliação de risco de plebite, do risco dele ocorrer, certo? Da probabilidade dele ocorrer. Por favor, pode até me mandar aqui nos comentários desse vídeo. Mas, essa avaliação de risco de plebite aqui... Eu sei que a plebite pode ser um evento de qualquer um desses níveis de gravidade, óbvio. Desde um evento leve até um evento gravíssimo, que eu já vi descrição de pacientes que foram a choque séptico e óbito decorrente de uma plebite. Então, pode ser qualquer um desses níveis de grau. Mas, a probabilidade dele ocorrer também é algo relevante de nós avaliarmos. Imagina que eu estou no meu primeiro dia de acesso, com um acesso bom, com um soro fisiológico que está ocorrendo no meu paciente. Qual é a probabilidade de ocorrer uma plebite no meu paciente? Podemos dizer que é muito baixo de ocorrer. Por outro lado, se eu estou no quarto dia ou no quinto dia de acesso, um paciente que tem uma falência de acesso, que está usando três medicações vesicantes. Então, observe que aí eu começo a ter um grau de risco maior. E esse grau de risco é essa matriz GUT que nós podemos utilizar aqui para avaliar essa tendência de risco. Um exemplo quatro, que eu acabei lembrando aqui, que eu gosto de ELO, que segue o mesmo princípio, é o paciente com acesso venoso central. Bem, a gente sabe que a infecção primária de corrente sanguínea relacionada à cateta venoso central é um evento que também ocorre nas instituições. Mas, se eu fiz com as boas práticas a meu acesso, se eu fiz higienização das mãos, se eu estava com dois campos grandes, foi um médico habilitado que fez, supervisionado por uma equipe de enfermagem, que estava com auxiliar também, estava todo parametrizado para fazer. Eu tenho que convir que o risco de evoluir com uma infecção primária de corrente sanguínea nos primeiros cinco, dez dias é muito pequeno. Só que vocês também vão convir comigo que conforme o passar dos dias, conforme o passar dos dias, esse risco de infecção desse acesso vai aumentando. E os impactos de uma infecção de corrente sanguínea também seguem os mesmos princípios, que eu posso até classificar isso como uma situação grave do meu paciente. Então, minimamente, eu posso lançar mão de estratégias quando eu entro em zona vermelha e de atenção quando eu entro na zona amarela. Por isso que eu chamo a atenção para essa matriz bidimensional, que é uma recomendação que eu faço para que os projetos contenham. Quanto uma experiência aqui de uma instituição que eu presenciei, que a equipe de quimioterapia faz essa avaliação. De acordo com o ciclo de quimioterapia que eles fazem, eles começam a identificar qual o impacto que eu vou ter. Um exemplo, uma neutropenia. E qual é o grau daquele risco de ocorrer. Então, olha só. Nós já começamos a entrar num conceito de uma matriz de risco para que aquela equipe fique atento e prospecte os eventos que podem ocorrer naquele paciente. Isso é muito importante e é muito relevante. Bem, espero ter ajudado vocês. Caso tenham alguma dúvida, é só entrar em contato que eu estou disposto aqui para nós continuarmos cada vez mais fazendo uma assistência mais segura para os nossos pacientes. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.